Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Neste vídeo eu vou te ensinar um poderoso ritual de atração de dinheiro, usando o seu colchão. Enquanto você dorme, seu corpo fica aberto para as energias ao redor. Sem perceber, você pode estar deixando em seu quarto objetos que atraem pobreza, como por exemplo, contas a pagar. Por isso que este ritual vai criar um imã debaixo da sua cama, para que o dinheiro abundante chegue para você. Além do colchão da sua cama, este ritual vai fazer uso dos seguintes ingredientes. 1 colher de sal 1 copo com um pouco de água 1 pedaço de papel 1 papel e 1 caneta E o mais importante, 1 moeda com tons dourados Antes de eu falar dos ingredientes e do passo a passo, por favor, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal. Porque toda semana, eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Este ritual pode ser feito a qualquer dia da semana, mas eu sugiro que faça antes de dormir. Pegue o pedaço de papel e a caneta e escreva seu nome completo, sua data de nascimento e na terceira linha, ponha o valor em dinheiro que você quer atrair. Pode ser qualquer valor, mas eu sugiro que ponha um valor que você acredita. Se você escrever 100 milhões de reais, mas não acredita nessa possibilidade, então reduza o valor. Reserve o papel e siga o próximo passo. Você vai pegar 1 colher de sal e colocar dentro da água no copo. Misture fazendo movimentos no sentido horário. Pegue a moeda e coloque dentro. Continue girando o copo no sentido do relógio, pois isso simboliza que sua vida ande para a frente. Seus caminhos se abram. Retire a moeda de dentro do copo depois de 1 minuto. Seque a moeda com uma toalha. Agora coloque a moeda em cima do papel com seu nome, data de nascimento e o valor que quer atrair. Embrulhe a moeda com o papel. Coloque este embrulho entre as suas mãos e faça a oração do Pai Nosso, 3 vezes seguidas. Por fim, coloque a moeda embrulhada debaixo do seu colchão, na altura onde fica o seu coração, quando você deita. Deixe a moeda neste local até que você receba o dinheiro desejado ou alguma parte dele. Esta moeda vai funcionar como uma espécie de transmissor de energia de prosperidade enquanto você dorme. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida.